Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Na aula passada, estudamos o que é predicado. Eu citei a classificação do predicado e relembramos sobre a classificação sintática do verbo. Então, a aula passada é fundamental para você entender esta aula. Então, caso você não tenha visto, eu recomendo que você veja, beleza? Então, como você já viu pelo título do vídeo na aula de hoje, vamos estudar a classificação do predicado. Como já vimos, o predicado é classificado em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Vamos começar pelo predicado nominal. Então, o que é predicado nominal? O predicado nominal é formado pelo verbo de ligação, mas o predicativo do sujeito. O que seria o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é o termo do predicado nominal que se refere diretamente ao sujeito da oração. Ou seja, o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito que é ligada a ele pelo verbo de ligação. Então, só para você relembrar, os verbos de ligação são Verbo ser, estar, permanecer, ficar, tornar, parecer, andar, viver, virar, continuar. Esses são verbos que vão fazer a ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. O núcleo do predicado nominal é um nome que pode ser representado por um substantivo, um adjetivo, um pronome ou numeral. Veja alguns exemplos. Exemplo 1. Beatriz é estudiosa. Para analisar a oração, vamos encontrar primeiro o verbo. Qual é o verbo da oração? É o verbo ser. Vamos encontrar o sujeito do verbo ser. Quem é estudiosa? Beatriz. Beatriz é o sujeito. Veja que estudiosa é uma característica de Beatriz, que está sendo ligada a ela pelo verbo ser, que é um verbo de ligação. Então, é estudiosa é o predicado nominal, é formado pelo verbo de ligação, que aqui é representado pelo verbo ser, mas o predicativo do sujeito, que é representado pela palavra estudiosa. O núcleo do predicado nominal, ou seja, a palavra ou termo mais importante, não é o verbo ser, e sim a palavra estudiosa, que é um nome. No estudo das classes de palavras, sabemos que estudiosa é um adjetivo. Então, o núcleo do predicado nominal sempre será um nome. Isso é importante você saber. Veja outro exemplo. Exemplo 2. Mariana permanece calada. Observe que a palavra calada é um predicativo do sujeito, ou seja, é uma característica, um estado em que se encontra o sujeito. E quem permanece calada? Mariana. Mariana é o sujeito da oração. permanece calada é o predicado do sujeito, ou seja, é tudo o que se diz sobre o sujeito, que é Mariana. O verbo permanecer aqui faz a ligação entre o predicativo e o sujeito. Então, essa é a função do verbo de ligação, servir de elo entre o sujeito e o predicativo do sujeito. E o núcleo do predicado nominal é a palavra calada, que sabemos que é um adjetivo. Agora, vamos para o predicado verbal, que tem como núcleo um verbo significativo e pode ser seguido ou não de complemento ou de termo acessório. Os verbos significativos são aqueles que trazem uma informação nova ao sujeito. Como vimos na aula passada, os verbos significativos podem ser verbos intransitivos ou verbos transitivos. Os verbos transitivos podem ser verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Veja um exemplo. Marina abriu o portão. Vamos fazer análise sintática. Quem abriu o portão? Marina. Marina é o sujeito. O verbo abrir é um verbo transitivo direto. Quem abre, abre alguma coisa. Marina abriu o quê? O portão. Então, o portão aqui é o objeto direto do verbo abrir. O predicado verbal da oração é abriu o portão. E o núcleo do predicado verbal, ou seja, a palavra mais importante, é o verbo abrir. Então, o predicado verbal, diferente do predicado nominal, será sempre um verbo. Fácil, né? Por último, o predicado verbo nominal, que é formado por dois núcleos, um contendo o verbo significativo e o outro contendo um nome. Ou seja, o predicado verbo nominal é formado por um verbo significativo, que pode ser transitivo ou intransitivo, mais predicativo do sujeito. No caso de predicativo do sujeito, indicando uma característica ou qualidade do sujeito. Ou o predicativo do objeto, que nesse caso indica uma qualidade do objeto. Veja os exemplos. Exemplo 1. O jogador, sabemos que é o sujeito da oração. Chegar é um verbo significativo, ou seja, é um verbo que traz uma nova informação sobre o sujeito. E o verbo chegar é um verbo intransitivo, ou seja, que não precisa de complemento. Quem chega, chega. Não precisa de mais informação. Perceba que a palavra cansado não se refere ao verbo chegar. Não é complemento do verbo chegar. Cansado se refere ao jogador. É uma característica atribuída a ele, que já sabemos que é o sujeito da oração. Então, cansado é um predicativo do sujeito. E o verbo de ligação, você não está vendo, mas ele está oculto, está implícito aqui na oração. Está antes da palavra cansado, ou seja, o jogador chegou, está cansado. Então, chegou cansado é um predicado verbo nominal. O núcleo do predicado verbal é o verbo chegar. E o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito, ou seja, é a palavra cansado, que é um nome. Ou seja, é um adjetivo e indica o estado em que se encontra o jogador. Outro exemplo. A juíza julgou o homem culpado. Quem julgou? A juíza. Então, a juíza é o sujeito da oração. Quem julga, julga alguém ou alguma coisa. O verbo não pede preposição. É um verbo transitivo direto. A juíza julgou quem? O homem. O homem é o objeto do verbo julgar. E culpado é uma característica atribuída ao homem, que é objeto direto, e não a juíza, que é o sujeito. Desse modo, culpado é um predicativo do objeto e não do sujeito, porque é uma característica atribuída ao objeto direto. Então, aqui temos dois núcleos do predicado. Temos o verbo julgar, que é o núcleo do predicado verbal. E temos o núcleo do predicativo do objeto, que é a palavra culpado, que é um nome, é um adjetivo. Julgou o homem culpado é o predicado verbo nominal, beleza? Então, por hoje é isso. Espero que você tenha compreendido melhor a classificação do predicado, que você tenha compreendido o que é predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal, e percebido a diferença entre cada um. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixa um like se você gostou da aula, deixa seu comentário, dúvidas, e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. Até mais, tchau!